Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Renato e seja bem-vindo ao maior canal de análise aqui da internet. E já que você tá aqui no maior canal de análise da internet, já peço pra você, deixa aqui nos comentários, quem você quer que a gente analise aqui? Pode ser um canal preferido seu, pode ser um youtuber preferido seu, a gente analisa. Faça igual a Maria Aparecida que pediu pra gente, quem? Jô Nogueira do canal Já Contei. Muito obrigado Maria Aparecida, tá? Aqui lembrando vocês que a gente já fez um vídeo aqui sobre o Já Contei da Jô Nogueira, eu vou deixar no final pra vocês compararem se o canal dela melhorou, se o canal dela piorou, se cresceu, se diminuiu, se tá ganhando mais, se tá ganhando menos, beleza? Não esqueça, então assista esse vídeo até o final, pra que no final você veja o outro vídeo da análise que eu fiz, que já tem um tempinho, foi o ano passado, se eu não me engano, beleza? Lembrando vocês também, já deixa seu like, se inscreva no canal, assine todas as notificações pra quando a gente fizer o seu vídeo, o YouTube avise você, assiste como avisou a Maria Aparecida, beleza? Então, sem enrolação, sem demora, quem é aqui do canal já sabe que eu não coloco vinheta, porque eu beteço vinheta, a gente vai direto aqui analisar o vídeo da Jô Nogueira, o canal Já Contei, bora pro computador. Jô Nogueira, do canal Já Contei, tem 2 milhões e 5 mil inscritos e 5,6 mil vídeos. O vídeo dela mais em alta aqui teve 2 milhões de visualizações e foi postado há 3 anos. O segundo tem 1,6 milhões de visualizações postado há 2 anos. O terceiro, 1,5 milhões de visualizações postado há 5 anos. E o quarto, 1,4 milhões de visualizações postado há 5 anos. Mas o que a gente gosta aqui, o que a gente quer saber é os números. Vamos aqui pros números do canal da Jô Nogueira. Vamos lá, viu Nogueira, já contei, a gente tá aqui, aí agora ficou bom. 5.670 vídeos pra ser mais preciso, 2 milhões e 5 mil novos inscritos, né? Novos inscritos não, 2 milhões e 5 mil inscritos, mais de 839 milhões de visualizações. O canal foi registrado no Brasil e o tipo de canal entretenimento foi criado em 2014. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo pra gente poder ver, deixa eu só fechar isso aqui e isso, bom. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo pra gente poder ver aqui o que ela ganha. Ela ganha aqui dia a dia, tá vendo esses números aqui? São o que ela ganha dia a dia, tanto de inscritos quanto de dinheiro. Vamos voltar pra cá e vamos ver aqui, ó. Nos últimos 30 dias, tá? Galera, quando eu coloco aqui os últimos 30 dias é referente ao mês, tá? Um mês fechado. Não que isso que eu faço aqui é o salário fixo dela porque tem variações. Mas eu faço um apanhado do mês, tá? Do começo do mês ao final do mês, a gente faz uma conta aqui que naquele mês ela ganhou aquilo, tá bom? Então vamos lá. Nos últimos 30 dias ela ganhou 10 mil inscritos. Teve uma queda aí de 50%, tá? Ela ganhou uma média de 3.300 dólares. Já chegou a ganhar 52.800 dólares. E aqui são as visualizações, ó. Quase milhões, aí desceu pra 2, desceu aqui. Aí bateu aqui um milhão. Aí teve essa queda bem, aqui considerável, aí foi subindo. E aqui 3 milhões. Aí teve uma queda aqui de 680 e agora só tá subindo, ó. Só subir. 3.762. É a última aqui. Mas se a gente for olhar, ela tá subindo muito, muito, muito. Olha esse azulzinho aqui, ó. 13.188.000. Ela teve um crescimento aí de 43%, quase aí 50% de crescimento nos últimos 30 dias. Então quer dizer que o canal deu aquele boom. Certo? Então a gente vai pegar agora esses 13 milhões, que é o que importa pra gente. E vai jogar aqui na calculadora, ó. 13 milhões é 888. Deixa eu dar conferida. 188. 13 milhões, 188 mil. Muito bem. Galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar pra vocês como é que funciona aí a engrenagem do YouTube. Como ele faz pra arrecadar, né? Gerar dinheiro, porque ele é uma empresa. E como ele faz pra pagar também os seus parceiros aí, youtubers. Tem parceria com eles aqui no YouTube. Então vamos lá. Pra ele gerar receita, ele tem duas formas básicas aí. Uma é YouTube Premium, que a gente paga lá, assina bonitinho. E aparece todos os vídeos sem propaganda, né? Que esse é o mais novo. E tem o mais antigo, que é as propagandas no meio dos vídeos. E acredito que pelo menos aí 80% a 90% de todo mundo que assiste o YouTube, assiste com propaganda, não paga o YouTube Premium, certo? Então vamos lá. Como é que funciona aí as propagandas? O YouTube faz o seguinte. Ele pega e divide por pacotinhos de mil. Qualquer pessoa, qualquer empresa que queira anunciar, são pacotinhos de mil que você compra ali pra ser colocados os seus anúncios. E isso é chamado de CPM, que é o custo por mil. É quanto ele cobra de você, de mim, de uma empresa, de qualquer pessoa que queira anunciar no YouTube pra colocar ali mil videozinhos, mil propagandinhas ali no meio dos vídeos de alguém, beleza? E aí o que ele faz? Ele recebe esse dinheiro, desse CPM, desse custo por mil, fica com 45% pra ele e paga o vereador de conteúdo ali, o parceiro dele no YouTube que faz o vídeo, 55%. E como ele paga? Ele paga também da mesma forma. Ele paga a cada mil visualizações de propagandas ali nos vídeos. Então, sempre que você for assistir o vídeo e você não assina o YouTube Premium, no começo, no meio ou no fim do vídeo que você tá assistindo, vai ter aquela propaganda e quem fez aquele vídeo vai tá ganhando um dinheirinho ali, tá certo? Então, isso é chamado de RPM, que é a receita por mil. É quanto o YouTuber tá ganhando ali por mil, certo? Então, geralmente, um canal igual o dela, que não precisa nem falar que é grande, fica entre 80 centavos e dólar a 1 dólar e vinte ali o RPM. A gente deixa aqui, mais ou menos, a 1 dólar, pra não ficar nem no muito e nem no mínimo, certo? Então, nessa parte, você já entendeu. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual ao YouTube. Eu vou dividir aqui por mil e depois a gente já vai ver quanto tá o dólar hoje, bacana? Então, vamos aqui, ó. Vamos dividir por mil. Dividindo por mil. Quanto deu? Ó, deu 13.138. E agora, a gente vai ver quanto tá o dólar hoje. Lembrando que, se eu não me engano, o canal dela, ela tá morando nos Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano. Então, galera, eu vou converter da mesma forma pro real, porque a maioria das pessoas que estão aqui assistindo são brasileiros, tá bom? Então, se ela tiver realmente ainda morando nos Estados Unidos, esse aqui é o valor baseado nas visualizações que ela ganha, tá? Lembrando que 100% de certeza só ela ou quem admite o canal dela que tem. Mas eu vou converter aqui pro pessoal que mora aqui no Brasil, tá certo? Então, vamos ver quanto tá o dólar hoje. Hoje o dólar tá 5 reais. Aí a gente volta pra cá e multiplica por 5, ó. Vamos multiplicar por 5. Vamos ver quanto vai dar. 65.940. Rapaz, Renato do céu. É um bom valor, né? Pô, 65.940 é muito dinheiro. Mas, galera, infelizmente não é o valor total que ela recebe, porque tem os impostos. É isso aí. E os impostos não tem pra onde correr. Então, quando sai dos Estados Unidos, mesmo que você more nos Estados Unidos, você vai ter que pagar o imposto de lá. Se você mora no Brasil, você tem que pagar o imposto dos Estados Unidos e do Brasil. Se você mora em outro país, a mesma coisa. Do Estados Unidos e do país que você mora. Então, o que eu faço aqui? Juntando o valor de imposto lá dos Estados Unidos com o imposto aqui do Brasil, dá mais ou menos aí 35%. A gente vai colocar aqui agora, ó. Menos 35%. Vamos ver quanto vai dar? 42.861, que ainda é um excelente valor. Lembrando que 100% de certeza desse valor, só o dono do canal ou quem administra o canal pra ele, a gente sabe. A gente faz aqui uma análise em cima das visualizações que o site nos dá, tá? Às vezes o dólar pode estar um pouco mais barato, um pouco mais caro. A IBM, ela pode ser um pouquinho diferente. Tudo isso aí cria uma variação. E lembrando também que esse valor aqui é dos últimos 30 dias, do último mês, tá? O mês passado pode ter sido outro valor, o mês retrasado pode ter sido outro valor. O mês que vem também, porque o YouTube não paga um salário mensal fixo. É baseado nas visualizações que você tem, que você ganha. Um mês você pode ter muitas visualizações, outro mês você pode não ter nada. Então, você vai receber conforme as suas visualizações. Tá certo? Esse foi aí o vídeo que a gente fez analisando aí o canal da Já Contei, da Junogueira, certo? Muito obrigado aí, Maria Aparecida, por ter pedido pra gente, tá bom? Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Faça também igual a Maria Aparecida e deixe nos comentários. Quem você quer ver aqui no canal pra gente analisar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que a gente vai fazer o seu vídeo e o YouTube vai te avisar, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau!